Ei! Olha aqui aí! E aí é no Vasco! Sabe-se-vite! C'est bom! C'est bom! Jada! Ké! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! He-he-he-que! É que tem que convulsion, mas nós já lhes senti! La eu falei que a gente tá viagem! Vamos lá! Não se faça, não se faça. Não se faça, não se faça salami. Não se faça salami. Não se faça salami. Não se faça salami. Meu irmão, vocês devem dizer que eu amo porque eles não gostam, eles vão comer, mas não tem que eu me fazer. Isso é o juro, não tem que eu me fazer. Não tem que eu me fazer. E aqui vai a partir . É o seu celular . E ele manda a mensagem . . É uma mensagem . Ok. Ok, obrigado por essa oportunidade, eu acho que isso faz muito tempo que eu gostaria de fazer uma convidência para o pastor Awa, para o Baninga. Eu respondi ao Christian Lobby, eu me preparo para uma coisa, mas para fazer uma purificação. A purificação é o que é 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 que é. Por isso assim, eu tenho uma assidência que não pode ser um desaguan糖, mas para ser um desaguan valo. Eu acho que é que é que é que é o ao嘛! Eu deixando um desaguan, um for um desaguanismo, dentro desse momento e alegria. Eu estamos dependendo com os seguidores do Congo. E émongeramos 1,inho de presença para ir hoje use aqui, mostrando para ser com isso. A 80, a 84, a 85am, a 86am. A 80, a 84am! Teja alguma, não! Atoube ele! Atoube ele! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é que se você quer? Como ele vai me trabalhar? Vamos lá! Vamos lá o pai, meu irmão! Tudo isso ali é ruim, então para entender, É que todos os outros vendedores Porque as famílias estão sendo港adas Eles estão já estão passando Os homens, quem vai ganhar um milagre? Vou te dizer se não vai porque é o myeldo. É o meu nome é o meu nome. Pô, eu te sou da minha proposta. Lá você fala para que eu não sei o meu nome. Há pessoal, fomos pôlidos para o povo. Se for que você tenha sido líderes. Eu sou líderes de uma organização e do meu nome. É isso. Ele é líderes de uma organização, Hassegni Pardono, Jean Bolimis Samisso, Alguém Samayı. Obrigado.